Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, como vocês já sabem, nós vamos entrar agora numa fase de uma maratona de 5 vídeos diários. Então, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu resolvi fazer antes dessa maratona, até porque muitas pessoas, muitos amigos que também são leitores do livro de Urântia, pessoas novas que estão chegando agora no canal, elas me perguntam em off como que eu conheci o livro de Urântia. Então, finalmente eu decidi não só escrever essa história, mas definitivamente gravar um vídeo contando essa história para que todo mundo saiba como que eu cheguei até o livro de Urântia, que realmente foi uma história muito interessante. Quando eu tinha meus 14 anos, eu e minha mãe fomos visitar um parente nosso, um tio dela, um irmão dela, então eu estive ali com um primo meu conversando sobre algumas coisas e tal, ele tinha seus 17 anos, eu tinha meus 14 anos. E aí ele me falou de um livro, onde tinha um astronauta que ia para o passado, que olhava a história de Jesus Cristo e depois ele tentava aprender com a história de Jesus Cristo ali pessoalmente, que esse livro se chamava Operação Cavalo de Troia. Nessa época eu fiquei, poxa caraca, maravilhado, onde eu vou conseguir esse livro? Aí foi passando anos, anos, mas aquela coisa ficou na minha mente, Operação Cavalo de Troia, Operação Cavalo de Troia, tenho que ler esse livro um dia. Então lá primeiro eu fui para a Marinha, verei fuzileiro e tal, e nunca tinha visto esse livro. Quando eu saí da Marinha, em aproximadamente com uns 21 anos de idade, eu tive o contato, conversando com uma pessoa sobre esse livro, e essa pessoa falou, eu tenho esse livro lá em casa, eu pedi emprestado. Só que Operação Cavalo de Troia é um patacão de livro gigante, ele é muito grosso, para mais de 500 páginas. Aí eu, moleque novo, ah não, preguiça, não quero ler. Não vou ler isso não, porque, pô, perdeu muito tempo, até comecei a ler. Mas aí depois eu estou com aquela preguiça de moleque novo, não, não quero mais ler isso, vamos deixar para frente. E aí eu fui empurrando, 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 e eu tinha, eu tive um problema com a Marinha, que eu entrei com um processo contra a Marinha, porque eu fui mandado embora doente da Marinha, eu sou fuzileiro naval, hoje reformado, e eu entrei com um processo contra a Marinha. E aí nesse processo eu ficava remoendo aquilo, remoendo, todo dia eu acessava o site da justiça para poder ver o andamento do meu processo. Todo santo dia eu estava aficionado por aquilo. Até que um belo dia o juiz, eu já estava com a perícia pronta, já toda a meu favor, mas aí o juiz foi lá e deu negativo. Arquiva esse processo e não justificou nada. Tudo bem, eu acordei para a realidade e pensei o seguinte, olha, agora eu com 28 anos já tenho que começar a minha vida de novo. Ou eu, sei lá, eu estava tão aficionado por aquilo que eu decidia, ou eu me mato porque eu não via mais possibilidade na vida, ou então amanhã eu recomeço minha vida de novo. E eu nem o segundo grau tinha ainda completo. Conclusão, decidi recomeçar a vida. Aí eu fui, terminei o segundo grau, comecei a abrir novos horizontes, começou a aparecer novos livros. E aí eu comecei a ler a coleção Conversando com Deus, 1, 2 e 3, que foi de muita ajuda, muita ajuda para a minha vida. E então depois, quando eu aprendi aquela questão de conversar com Deus e tal, eu perguntei, Pai, o que você quer que eu aprenda mais agora? Detalhe, também passei pela igreja, eu me tornei, na época, logo assim que eu saí da marinha, me tornei espírita da Umbanda Linha Branca, depois fiquei revoltado com Deus, me tornei satanista. Foi um tempo muito curto na minha vida, mas aí eu abri mão disso tudo e depois me tornei kardecista. Comecei a ver o lado amoroso da Bíblia e aí depois eu fui para uma igreja neopentecostal e aí eu fui só arrecadando amigos, só acumulando amigos. Depois eu casei com minha esposa, tive que me mudar para um outro bairro, deixei a igreja neopentecostal e fui para uma igreja batista, que era próxima à minha casa e é onde praticamente todos os meus amigos viviam, frequentavam ali. Então, depois disso tudo, eu comecei a escrever livros, já escrevi mais ou menos uns 3 ou 4 livros, editado, tem só um, dois editados. E ali eu parei, como falei com vocês, e perguntei ao Senhor, pai, o que mais o Senhor quer que eu aprenda? Foi nesse momento que ele tocou no meu coração, lembra você aos 14 anos, inclusive o meu primo, que me indicou, hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, aqui em Araruama, que é a cidade onde eu vivo. E aí, tocou no meu coração aquele livro, antigamente, o Operação Cabela de Troia, lembra? Eu comecei a ler, mas agora já tinha a internet, então eu baixei os livros rapidinho, comecei a ler, li o 1, li o 2, li o 3, li o 4, li o 5, quando chegou no 6, falando de Melquisedeque, aí tocou no assunto dos três círculos concêntricos no peito de Melquisedeque. Aí eu, não, isso aí é ocultismo, isso aí é numerologia, isso não me pega, porque eu sou espertão, eu vou saber o que é esse tal de três círculos concêntricos, porque isso aí é ocultismo, é simbolismo ocultista. E aí eu fui para a internet, comecei a pesquisar sobre os três círculos concêntricos, foi então que eu caí num site urantia.com.br. E quando eu comecei a ler o livro de Urantia, foi algo assim como se eu estivesse com muita fome, e naquele momento a minha fome começava a se saciar. E eu começava cada vez mais, não, isso aqui não é possível, esse livro foi escrito por homens, e eu tenho que achar falha nele, como eu achei inúmeras falhas na Bíblia, inúmeras falhas em outros livros dos mórmons, esses vários livros que tem aí, sobre várias religiões que eu dei uma olhada, porque agora não me escapou o nome dessas religiões. Então eu comecei a ler esses livros, esse livro, meu livro de Urantia, e eu comecei a entender a coisa assim, de uma forma tão simples, eu me sentia aliviado, e quanto mais eu procurava falha no livro, mais eu ficava apaixonado pelas informações, mais aquilo me alimentava. É por isso que hoje em dia, eu digo com toda certeza, se você ainda não leu o livro de Urantia, e o critica, ou fala que é mais um livro qualquer, é um livro do capeta, ou qualquer outra coisa, antes de qualquer coisa, leia-o, leia o livro de Urantia, e aí você vai entender definitivamente se ele de fato é uma segunda Bíblia, correto? Ou se é a informação, que eu não diria em segunda Bíblia, eu diria que seria a Bíblia, porque a Bíblia nem revelação é. A revelação após Jesus Cristo é o livro de Urantia. Então, se você quiser criticar algo, tenha base, tenha fundamento sobre aquele algo, leia o livro de Urantia. Estarei agora, a partir do dia 6 de março, fazendo uma maratona de 5 vídeos por dia. De manhã, falando sobre a história de Deus e dos super-universos. Mais à tarde, às 10 horas, estarei falando sobre a história da criação do nosso universo, do nosso universo, o universo que Jesus Cristo criou. Mais um pouquinho à frente, à noite, à tardinha, no caso, acho que são 18 horas, se não me engano, estarei falando sobre a história do nosso planeta. 8h30 da noite, estarei falando sobre a história de Jesus Cristo. E às 23 horas, estarei fazendo isso aqui, um vlog com você, falando sobre qualquer tema relacionado ao livro de Urantia, ou não. Mas, com certeza, é relacionado à religião e à Bíblia, ou ao livro de Urantia, algo que seja útil para te instruir em alguma coisa. Ou para que possamos trocar uma ideia. E também para descontrair um pouquinho, né? Porque só ficar lendo, 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 não adianta. Então, convido vocês ao dia 6 de março, acompanhar o nosso canal, para poder ver, caso você não tenha tempo de ler o livro, assista ali um vídeo por dia e vai acompanhando a história devagarinho. E você, com certeza, vai se apaixonar pelo livro, assim como eu me apaixonei. Mas, como sempre eu digo, antes de julgá-lo, leia e entenda o seu conteúdo. Depois que você tiver base, pode julgar lá à vontade, porque o ser humano que julga algo sem conhecimento de causa é um completo idiota. Ok, pessoal? Não se esqueça de deixar aquele like para poder ajudar o nosso canal. Curtir, se inscrever, né? O like é o curtir. Se inscrever aqui embaixo, porque quanto mais pessoas estiverem propagando essa mensagem, maior será o alcance do nosso canal. E mais pessoas que, assim como você encontrou o livro de Urante, também encontrarão essas informações. Então, a gente está agora com o Twitter. Porque eu estou vendo que na internet, se você não tiver Twitter, principalmente para o YouTube, a coisa não flui muito bem. Então, eu criei um Twitter. Se você tiver Twitter também, nos siga no Twitter também. Aqui na descrição, vou deixar o link para você clicar e nos seguir lá, ok? Muito obrigado, fique com Deus e até o dia 6 de março.